Música Senhor comissário, eu não posso ouvir música. Não, não posso ouvir música. Há o abrigo de Cleio, senhor comissário. Há o abrigo de Cleio, senhor comissário. O abrigo de Cleio? Ó, se o Manuel Alfonso... O abrigo não é do Estalibã. Toda a gente sabe que os Estalibã não querem que se ouça música. Pronto, finalmente descobrimos qual é a formação desse senhor. O professor Manuel de Fonso está cheio de sorte. Imagine que era do sexo feminino. Ele já lhe tinha enfiado como a burca. Ah, pois, está claro. É que nem duvidem. Oh, que isto chegou em Sintra. Que vergonha. Este... Bem, fico por aqui antes que me ceda. Oh, e a manifestação, para si, não existe? O direito à manifestação, para si, não existe, senhor comissário? Ah, apenas um conselho ao senhor Manuel de Fonso. Como a torada do Fernando Tordo e José Carlos Arido Santos fez agora 50 anos, bote-lhe aí a torada. Talvez venha mais a propósito. O senhor vai devolver-me a minha bengala, que eu preciso da bengala para amparo. O senhor está a retirar-me a minha bengala. Diário de um sem-abrigo. Somos todos Ildefonso. O senhor comandante está a retirar as coisas alheias. Ah, 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 ah!